A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Durante o tempo do advento e aliás na liturgia o ano inteiro dizemos Vinde Senhor Jesus Nós queremos a vinda de Jesus E hoje é Ele que diz vinde a mim Vós todos que estáis sobrecarregados e cansados Que beleza Desejamos que o Senhor venha e Ele nos chama para ir para perto dEle Sem medo de carregar os nossos pesos, as nossas dificuldades Mas com confiança, não com lamentelas, com quem reclama da vida, que acha ruim, não Mas como pessoas que são capazes de transformar todas as suas dores Todas as suas eventuais aflições e dificuldades Transformá-las todas em amor a Deus e amor ao próximo É palavra de vida eterna Amém Zou Música organizations Música 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 Música